Você já viu sorvete na chapa? Já ouviu falar nisso? Rapaz, todo dia tem algo diferente aqui, viu? Se você não ouviu falar, hoje você vai saber. Essa ideia é feita por restaurantes tailandeses e ficou famosa nas redes sociais e é claro que chegou em Teresina. E nós queremos mostrar pra você. Quem foi que disse que somente carnes e hambúrgueres vão na chapa? Os gelados também. Os Ice Cream Rolls são sorvetes na chapa. Quem trouxe a novidade para Teresina foi o casal Darlan e Sabrina Andrade. Então, a gente já queria abrir um empreendimento de algo que a gente gostava bastante, que é o sorvete. E a gente foi pesquisar algumas franquias que a gente tinha interesse. E o Ice Cream Roll é uma franquia nova aqui no Brasil. Está com três anos de franquia. E a gente gostou muito da ideia do sorvete na chapa, do sorvete feito na hora, do modo do preparo até o modo de finalização do sorvete. Como é que fica a visualização do sorvete. Fica um sorvete muito bonito e muito diferente. A chapa fria fica numa temperatura de 25 graus negativos. Escolhemos o sabor de frutas vermelhas para uma demonstração. Morango e amoras. Com as frutas na chapa e base de sorvete, espátulas bem rápidas trabalham na cremosidade da massa. Dois minutos depois, a massa é espalhada em uma fina camada. Essa camada é raspada em rolinhos. Sim, realmente as pessoas ficam bem surpresas, né? E elas acabam experimentando o nosso sorvete mais pela curiosidade, né? De ver algo sendo feito ali na chapa gelada na hora, né? Realmente é uma surpresa. Com os rolinhos podem se fazer uma variedade de opções. Na casquinha, tipo fundi, como este, mergulhado no creme de chocolate. Pela consistência, tecnicamente, esses rolinhos se tratam de um gelato. Os nossos sorvetes, eles são feitos na hora, né? Isso faz com que a gente trabalhe com muito menos gás e muito menos conservantes que as demais sorverterias, né? E, além disso, você ter a experiência de ver o seu sorvete sendo feito na hora, né? Com frutas frescas, com ingredientes selecionados, das melhores marcas, faz toda a diferença. A novidade tem chamado a atenção das pessoas, como o casal do Maranhão, Jailson e Daniela Silva. Sem dúvidas, algo sensacional. A gente passa e chama a atenção. Muito interessante. Achei bem bacana. Mas, depois que eles provam pela primeira vez e vê o quanto o nosso sorvete é cremoso, o quanto ele tem uma qualidade excepcional, né? Eles voltam e estão gostando muito, assim, da nossa proposta. O Ice Cream Roll, o sorvete na chapa, surgiu em 2009, na Tailândia. Rapidamente, a moda se espalhou por países vizinhos, mas foi em 2015, através de vídeos virais da internet, que o mundo todo conheceu esse tipo de sorvete. E, claro, que o Brasil também e o Piauí também. Tem lojas agora em todo o mundo. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti